Sabe o que eu queria agora, meu bem, sair e chegar lá fora, encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano Mas que a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor, morar no interior, no meu interior Entendem por que se agridem, se empurram pro abismo Se levantem, se culparem, sem saber Meu amor, deixa eu chorar até passar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber Me deixa que pode sair Meu amor, deixa eu chorar até passar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber Me deixa aqui, pode sair Sabe que alguém me olha, meu bem Minha dor, eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber